a ser pago hoje, nessa segunda-feira, e poucas pessoas já estão sabendo também dessa novidade que a gente vai trazer hoje. Tem benefício novo, tem dinheiro chegando para você. Eu quero trazer uma super novidade. Poucas pessoas no Brasil já estavam sabendo disso, sobre o 14º salário que você vai poder receber, mas presta muita, muita atenção porque não é para todas as pessoas. Eu vou explicar nesse vídeo, além das últimas novidades, as últimas notícias, algo que pode mudar a sua vida financeira também, sobre você receber o pagamento de um 14º salário na sua conta. Você quer receber, então me acompanha aqui, porque além de eu falar tudo isso, além de eu falar desse novo benefício que vai ser pago, que está confirmado já a partir de hoje também, eu vou falar sobre o 14º, é um passo a passo simples que você vai poder fazer para você poder receber os valores. Nesse vídeo vídeo, eu vou falar sobre as últimas novidades, as últimas notícias relacionadas ao INSS. E se você gosta de estar bem informado e bem informada, eu já faço esse convite muito especial para você, porque aqui nesse canal, muito além de nós conversarmos, eu, você, a sua família, nessa família, que é a maior família de aposentados e pensionistas aqui, você ganha mais dinheiro através das informações. Muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui muito feliz em ser considerado como embaixador dos aposentados, sempre trazendo novidades e notícias. Eu quero fazer esse convite para você, se você é esse tipo de pessoa que não quer mais perder dinheiro por falta de informação, que está cansado de sofrer com muitos empréstimos consignados, que sempre está correndo atrás da máquina, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, sempre está correndo atrás da bola de neve. Se você quer prosperar na sua vida financeira, já me acompanha aqui nos nossos vídeos, tem muito conhecimento que vai ajudar você a sair das suas dívidas, com certeza. Tem uma grande novidade chegando, inclusive, nesse vídeo, nós vamos falar para as pessoas que têm muitos empréstimos consignados e eu quero conhecer você, que já está chegando aqui no nosso canal, já que o nosso telão virtual vai aparecer na tela agora para você colocar qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando, se você é novo ou nova, se já faz tempo que você acompanha. Eu vou chegar agora com essas novidades aqui, vai ter muita gente que vai gostar do assunto de hoje. Quero mandar um abraço para a Cida Fátima, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, já está chegando aqui, já dando seu bom dia. A Roseli Martins, que é membro do nosso canal aqui também, já está falando que vai ser... tem aposentado, tem pensionista que vai compartilhar essa live. Muito obrigado aqui. aqui. Quero mandar um abraço para o Valdecir Ribeiro Moreira. Ele disse que é um grande fã, mas já não tem mais lugar para tanto dinheiro que você nos dá. Então, se segura aqui que, nessa live, você vai ver que tem muita novidade chegando aqui e você vai gostar. Inclusive, já tem pergunta aqui, já sobre desconto. Nós vamos resolver todas essas dívidas aqui. Eu quero mandar um abraço para todos que estão comentando, lá do Piauí, lá de Pernambuco, da Bahia, lá do... deixa eu ver aqui essa cidade aqui. Tuiuti, né? Tem muita cidade aqui que tem... nem conheci essa cidade aqui. Taguatinga, São Paulo. Muito obrigado. Vamos começar com as informações aqui. A primeira é que vários golpistas estão enganando as pessoas com o golpe do Pix em cima da revisão da vida toda. O que é isso? Na sequência, eu vou falar sobre o 14º, como você vai receber. Eu vou falar sobre esse novo benefício que vai ser pago. Então, me acompanhe até o final, porque vai valer a pena. Esse golpe do Pix, ele está sendo aplicado no Brasil inteiro, justamente depois que saiu a aprovação da revisão da vida toda. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Até eu quero ganhar dinheiro. Não tem quem não quer ganhar dinheiro. E a revisão da vida toda, ela foi liberada para as pessoas que tiveram contribuições antes de 1994, mas que foram contribuições com salários maiores. Então, não significa que todo mundo que teve essas contribuições vai ganhar um salário maior e vai ter esse direito. Só que, o que que acontece? Como todo mundo quer ganhar dinheiro, como eu já falei, tá vindo mensagem de WhatsApp, tá vindo ligação, tá vindo SMS dizendo que você tem direito à revisão da vida toda. que direitos foram encontrados no seu benefício e você pode receber valores. Vai aumentar o seu salário, você vai receber atrasados. E nessa mensagem, os golpistas já se identificam, inclusive, como funcionários do INSS, como especialistas, advogados, que você tem apenas uma pendência para receber no seu processo e que, se você fizer o pagamento, você vai poder receber os valores. Inclusive, um fraudador enviou uma mensagem de um número telefônico diferente, fazendo-se passar por secretário do INSS e o golpe acontece no momento em que você faz a transferência do PIX. Ou seja, diz que você vai receber os valores, a pessoa acaba ficando deslumbrada com receber às vezes 10 mil, 20 mil reais, todo mundo quer receber esses valores. Só que quando você faz o pagamento do PIX, é claro que ninguém mais responde você. Você perde os valores. E muitas das vezes, inclusive, tem o seu Cláudio aqui que pagou 150 reais para receber os valores da revisão da vida toda. E depois que ele pagou tudo isso, mais um golpista entrou em contato e disse que, inclusive, já recebeu 150, só que tem mais uma taxa aqui. O valor vai ser ainda maior. Você vai receber, em vez de 12 mil reais que falaram que ele ia receber, você vai receber 22 mil. Só que você tem que pagar mais 200. E ele não tinha esses 200 reais. Ele foi, inclusive, no vizinho, pediu dinheiro emprestado, pagou mais 200 reais. Acabou perdendo todo o valor, é certo. Então, por isso que é importante você estar aqui para não perder dinheiro por falta de informação. E muitas pessoas caem nesse golpe. E eu queria que você compartilhasse esse vídeo para mais pessoas terem acesso. Que pagar dinheiro para receber a revisão da vida toda, principalmente num lugar que você não conhece, é uma fria. É como se você estivesse tentando, literalmente, entrar pelo cano e não receber os valores. Combinado? Vamos lá agora para a segunda notícia. Estou gostando de ver o Joacy. A Joacy Chaves Costa já se inscreveu no nosso canal. Todo dia mais de mil pessoas se inscrevem aqui porque as informações valem a pena. Aqui hoje tem novidade e tem décimo quarto que eu vou explicar para vocês aqui. Vai ter gente que vai ter direito a receber os valores. Então, se prepara porque aqui tudo que eu prometo, eu cumpro aqui nos vídeos e você vai gostar. Aperta o botão do like. Quem não apertou ainda, o Luiz Carlos de Oliveira lá do Facebook. Muito obrigado. Pessoal do Facebook, vamos para a segunda notícia de hoje aqui. Só que tem várias mudanças que estão acontecendo agora. São mudanças também nas regras de aposentadoria, são mudanças nas regras do crédito consignado que você precisa entender para não ficar para trás. Na sequência eu vou falar essa grande notícia, esse novo benefício que vai ser pago. Eu vou falar do décimo quarto. Então, são duas notícias depois dessa que eu tenho aqui, dessas regras de empréstimo consignado. Eu vou responder comentários e você vai poder receber valores e vai ter muita gente feliz no vídeo de hoje, com certeza. Agora, as novas regras do crédito consignado facilitou para muita gente, só que ao mesmo tempo, endividou muitas pessoas que não sabiam, não entendiam tão bem do crédito consignado. Prestem atenção nisso aqui porque isso pode mudar a vida financeira. Eu quero fazer essa pergunta, você que está chegando agora aqui no canal, você está com problemas financeiros? Responde sinceramente aqui, eu quero saber quem está com problemas financeiros. Escreve assim, eu tenho problemas financeiros. Eu vou explicar dessas regras agora, muitas mudanças agora no crédito consignado que vai ajudar muitas pessoas. Na sequência eu vou falar do novo benefício que vai ser pago pelo INSS a partir de hoje e eu vou falar do décimo quarto de salário, então não sai. Escreve aí quem tem problemas financeiros. Olha só, o pessoal lá de Caxias do Sul, um abraço para Noemi Coelho, um abraço para ela também. Quero mandar um abraço aqui para a Fátima de Maria, diz que tem problemas financeiros, a Sandra Neves aqui que tem problemas financeiros. Isso aconteceu também porque muitas pessoas vieram ao longo dos tempos acumulando muitas dívidas. Com essa nova regra do crédito consignado agora, nós temos 35% para pegar o empréstimo consignado que é o mais barato, às vezes a pessoa quer reformar a casa, quer comprar um carro, quer fazer aí mudanças dentro da, além da sua residência, quer fazer uma mudança do escritório, quer gastar, quer investir o dinheiro e olha que diferença que tem em gastar e investir. Nessa parte dos 35% é onde fica a taxa mais barata de juros. E algumas pessoas, quando terminou aquela opção ali, acabaram entrando nos cartões de crédito. Inclusive, tem muita gente que está nessa bola de neve que está colocando aqui que tem problemas financeiros. Só que a coisa começa a mudar. Olha só, como nós temos dois cartões de crédito hoje, um é o RMC, que é a reserva de margem do cartão para aposentado, para pensionista, beneficiário do BPC Luas, quem tem representante legal, tem dois cartões. E dentro desses dois cartões, nós temos dois tipos de limites em cada um deles. Um limite do cartão, sendo que 70% saca em dinheiro, a pessoa pode pegar o dinheiro para gastar, ou na verdade deveria ser para investir esse dinheiro, 70%. Um exemplo, um salário mínimo hoje que está a R$ 1.302,00 o salário mínimo, a pessoa ainda não tem nenhum cartão. Ela vai poder tirar em torno de R$ 1.250,00 mais ou menos, em cada um dos cartões, para pagar a parcela de R$ 65,00 aproximadamente no cartão de crédito. Agora, isso é uma da explicação, a parte que pega o dinheiro e vai pagando em 84 meses. O cartão de crédito, esse, tanto o cartão benefício quanto o cartão de crédito, ele parcela esse dinheiro que você pega em 84 vezes e isso vem na sua fatura. Combinado? E como vem na sua fatura e se você não acompanha, deixa descontar só o mínimo, vai demorar todo esse tempão para você pagar. Se você fizer aportes mensais ou chama de pagamentos extras da sua fatura, ela termina bem antes do tempo. É uma dica fantástica, fundamental para você acompanhar essa dívida. E quem vai tendo dúvidas disso, daqui a pouco eu vou falar já dessa novidade que está chegando sobre o 14º, dessa novidade do novo benefício. coloque se você tem dúvidas, eu vou responder e olha só. Sobre a parte de 30% que tem para fazer compras, eu expliquei no outro vídeo, você vai poder fazer compras sem juros e tem também uma modalidade para compras parceladas. Quando você fizer também as compras parceladas, isso vai acompanhar na sua fatura. É importante que você acompanhe esse saldo e que você faça também pagamentos complementares, porque quando você parcela a sua fatura, vai vir junto naquele empréstimo consignado que você comprou com o que você está pagando. Então tem que tomar cuidado com isso para você não se perder. Eu quero mandar um abraço aqui já para Roseli Martins, que falou que já pegou esse benefício. A Maria de Oliveira Silva, que já está com muitos problemas financeiros. Vamos começar a mudar essa live de hoje? Vamos falar das coisas boas, vamos falar do novo benefício agora. Caso você precise do empréstimo consignado, que você não solicitou ainda, está faltando dinheiro lá na sua casa, tem margem disponível para o cartão ou para o empréstimo. Eu vou deixar dois links fixados aqui para a surpresa do décimo quarto, que eu vou falar agora. Você vai precisar fazer o cadastro e eu vou explicar. E também para a questão de que você pode receber o valor do empréstimo consignado nas melhores taxas de juros do Brasil. A João Financeira vem ajudando milhares de pessoas a escolher o melhor banco, na melhor condição, na menor taxa de juros possível. É só você clicar nesse link que vai estar fixado aqui. A gente vai ajudar você a resolver o seu problema financeiro ali para você não se endividar mais, para que você pegue juros mais baratos, pague os juros mais caros e fique mais tranquilo ou mais tranquila, que eu sei que é isso que você está precisando. Pode clicar ali agora. As duas novidades desse vídeo. Se você chegou agora, se prepare. Se gruda aqui agora, que vem as duas novidades principais dessa live de hoje. Então, quem não apertou botando like aí no YouTube, aperta agora, que é a parte boa desse vídeo aqui, aperta aí. O pessoal lá do Facebook quer apertar, inclusive vai aparecer o seu nome aqui na tela. Essa parte principal do vídeo já tem duas coisas distintas. A primeira delas é sobre um novo benefício que começa a ser pago hoje, nessa segunda-feira, e a segunda é sobre o 14º. O benefício que começa a ser pago hoje é com o número do final 4. Todos os beneficiários da Previdência Social do INSS, que agora vão receber o salário de 1.302, nessa segunda-feira, começam a receber hoje, nesse dia 30, 30 de janeiro, o final 4, começa a pagar o novo benefício de 1.302 reais. Mas, João, eu quero saber do 14º, eu quero saber de um valor extra aqui do meu salário, inclusive eu já sabia, eu quero saber sobre o 14º. Então, vamos lá. Aqui eu tenho feito vários destaques para isso, agora eu vou explicar o passo a passo para você receber. Então, gruda, que eu quero responder algumas perguntas. Olha só. A Michelle Silva disse assim, não estou conseguindo fazer o empréstimo consignado com nenhum banco. Está dando política de privacidade. Eu estou precisando, tenho 57 reais de margem. O que acontece que muitas pessoas querem o empréstimo e, às vezes, não conseguem? Pode ser o caso da Michelle também. O banco, ele tem regras de idade. Você pode estar fora da política de idade e eu vou trazer um novo banco que, inclusive, fez uma parceria aqui quando a pessoa está com uma idade mais avançada. Se esse pode ser um dos seus problemas, em breve, somente para quem estiver inscrito aqui no canal, eu vou disponibilizar para pessoas mais velhas, de 76 até 80 anos, que tinham esse problema de não conseguir o empréstimo. Em breve, para quem estiver inscrito aqui, eu vou liberar consignado para essa idade também, mas tem que estar escrito aqui, de 76 até 80, valores maiores do empréstimo consignado. Eu vou disponibilizar em breve, para quem estiver inscrito aqui no canal também, para trocar sua dívida com juros mais caros por um juro mais barato. Somente para quem estiver inscrito aqui nesse canal. Então, já vai se inscrevendo aí. Coloca a sua pergunta aqui, que eu vou falar do 14º agora. Eu sei que está todo mundo querendo saber. Eu vou explicar esse passo a passo que você vai poder receber, mas não saia do vídeo aqui, que eu estou explicando algumas respostas aqui. Eu quero responder aqui a Marcela. Vocês falam para quem ganha acima de um salário mínimo, vai ser aumento também, porque for vergonhoso o nosso aumento. Isso mesmo, a Marcela aqui colocou um comentário muito sucinto, que ficou muito injusto e todos os anos sempre é muito injusto, porque só pensa junto comigo, eu queria que você colocasse a sua opinião aqui antes de eu falar do 14º. Para quem recebe um salário mínimo, deu em torno de 8,89 de aumento, ok? E para quem recebe um salário mínimo, ficou 5,93. E às vezes eles pensam lá para quem recebe mais de 7 mil reais, mas quem recebe o TED do INSS é pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. E pensa a pessoa que recebe só um pouquinho mais do que o mínimo, quem recebe lá 1.400 reais. Fica injusto receber um percentual menor do que quem recebe salário mínimo. Você concorda com isso? Coloca a sua opinião sobre isso, vamos fazer um novo projeto de lei para regulamentar o aumento de salário mínimo ser igual para todos. Não ficar essa distinção injusta de salário mínimo que existe hoje aqui no Brasil, pois não dá para se pensar na menoria, nós temos que pensar na maioria. E esse novo projeto de lei, eu quero postar essa ideia legislativa, eu quero contar, quero saber se você me apoia nessa nova ideia legislativa para um aumento de salário digno, um aumento de salário leal a você, que foi tão leal ao nosso Brasil, trabalhou por muitos anos, isso pode ser aprovado e é uma ideia muito legal também. Olha só, a Ivaneide, ela falou assim, está vindo todos os dias para mim um e-mail falando sobre cartão de créditos, valores absurdos, não estou aceitando. Então, toma cuidado com isso, veja se quem mandou um e-mail ou uma mensagem de SMS é um emitente no caso, é um remetente que você confia. Nós da João Financeira, algumas vezes a gente traz todas as identificações sobre o SMS, sobre o e-mail que a gente manda para as pessoas tomarem cuidado e aí a gente manda os links que sejam seguros para você. Vou responder mais duas perguntas e nós vamos para a parte principal para você que está assistindo agora receber um décimo quarto salário do INSS. Você quer receber isso? É algo além do seu salário. Isso vai acontecer agora já, eu quero explicar já sobre a data, quero explicar como você vai saber, então não saia aqui do vídeo. Quem quer receber, gente, tem uma regra principal nesse vídeo aqui. Já aperto botando like, isso aqui é muito sério o que eu vou tratar para vocês. Aqui aperta o like, eu vou explicar. Eu vou receber aqui já uma, mais uma pergunta, ó, a Sandra falou assim, eu fiz o cartão do PAN em setembro, recebi o valor e o cartão nem notícia. Isso aconteceu com muitas pessoas, não foi só com você, Sendo, porque algumas pessoas receberam o dinheiro do cartão e não receberam o que é bom também, né? Que é receber aquele cartãozinho para fazer as suas compras parceladas. Porque simplesmente ocorreu um erro no cadastramento do seu endereço ou um erro no envio pelos correios. Você pode atualizar o seu endereço no PAN se for o seu caso e solicitar um novo cartão para que ele chegue no seu endereço. Tome muito cuidado, o cartão ele pode ser bom se você souber usar e pode ser o grande vilão se você não souber usar. Por isso que é importante estar aqui. Eu sempre estou trazendo dicas aqui no canal que podem ajudar você na sua vida financeira. Vamos ver aqui já as últimas perguntas para nós falar de como receber o 14º salário. Olha só, o Rogério Matheus, ele falou assim, ó, tinha que acabar com o auxílio-reclusão, pois o nosso 1.203, no caso, e o auxílio-reclusão 1.740. Melhor seria ser preso, né? Além de tudo, tudo de graça na cadeia e ainda o salário maior. E olha, quem é que concorda com esse comentário que o Rogério falou? O salário dos aposentados que trabalharam a vida inteira, 1.203 reais. E quem está preso? O salário aí de 1.700. Inclusive, acabou apagando o comentário. Rogério, agora não adianta apagar, porque eu já li e você não falou nada mais do que a verdade. Então, não dá para ter medo de falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. Isso também não deixa de ser uma grande verdade, tem que mudar. Quem sabe não acabar com o salário do auxílio-reclusão, mas melhorar o salário mínimo. Essa seria uma opinião bem importante aqui. Muita gente concordando, inclusive, com isso no comentário. A Mauricéia Maciel, eu vou responder as últimas perguntas aqui para nós passar esse passo a passo que está todo mundo querendo receber o décimo quarto. A Mauricéia, João, por que eu nem tenho direito ao cartão? Porque só falta três anos para acabar o benefício. Isso mesmo. Tem algumas regras aqui que quando a pessoa está muito próxima de encerrar o seu benefício, o banco já não libera mais o cartão, pois para controlar a dívida para uma pessoa que logo vai perder o seu benefício para o banco fica muito difícil. Então, ele já não libera mais o cartão também. Vamos ver aqui já. A Sandra está dizendo que não consegue contato com o PAN, tem que continuar insistindo. Vamos para a parte importante do vídeo? Vamos falar sobre décimo quarto? Um passo a passo agora aqui na live de hoje para você que chegou agora. Meus parabéns. O meu like vai para você. Você chegou agora num passo a passo como você pode receber um salário que se chama décimo quarto salário na sua conta nos próximos dias que vai ter aqui no canal. Vou preparar essa grande surpresa para vocês porque se o governo não faz, se os deputados não conseguem fazer, se os senadores também não dão jeito, o embaixador dos aposentados tem que trazer algo de bom para a sua vida, não é mesmo? Então, eu vou disponibilizar para vocês um link. Vai estar fixado aqui do ladinho. Ele se chama Cadastro para Live Premiado. Você que assiste os nossos vídeos, eu quero contemplar você com algo que, quem sabe, o pouco para mim, seja muito para você. Um salário que se chama décimo quarto salário será sorteado aqui nos próximos dias para você poder receber esses valores. Como que você vai fazer? Depois você vai fazer o seu cadastro. Como que aparece aqui? Vamos tentar abrir na tela a produção para todo mundo entender como é que se faz esse cadastro. Vamos abrir a Live Premiada, como que vai funcionar nos próximos dias agora para você receber um décimo quarto salário na sua conta. Olha só. Você vai preencher um cadastro com o seu nome, o número do seu WhatsApp com o DDD e o seu e-mail. O que vai acontecer quando você preencher esse cadastro? Você vai clicar em Confirmar. Esses dados vão estar protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, pela LGPD, pela João Financeira, que vai fazer o sorteio ao vivo aqui no canal de um décimo quarto salário. Você pode se inscrever, pode escrever o seu marido, a sua esposa, quem você quiser da sua família com esses dados ali. Você preenche esses dados, coloca essas informações ali e você vai participar da Live Premiada da João Financeira. E eu vou encontrar você aqui nos próximos dias com esse sorteio. Quero que Deus abençoe você e a sua família. Não esquece de fazer o seu cadastro. Se caso você precise de um empréstimo consignado, o link também está fixado no primeiro comentário e aqui no linkzinho azul fixado. Deus vai abençoar você também, para você ganhar. E quem é que quer ganhar, já registra aqui no comentário Eu Quero Ganhar. Porque todas as pessoas que ganharam, registraram no comentário Eu Vou Ganhar ou Eu Quero Ganhar. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Se prepara, porque logo está chegando o sorteio do décimo quarto. Se inscreva no canal.